E sob as ondas de Ponta Preta na Ilha do Sal, Cabo Verde comanda. Somos uma das principais potências a nível mundial. Termino este Jornal da Noite em Lisboa. Na nova vernissagem do Nuno Martins, está patente no Centro Cultural de Cabo Verde a exposição Ressonância do Ser. A mostra é composta por três núcleos e convida o público a refletir sobre a condição humana. Nuno Martins é mais um artista a entrar no vasto catálogo do Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa. O artista faz a sua estreia fora do país com a exposição Ressonância do Ser. Nuno, que também é poeta, conta que escreve e pinta o que lhe vai na alma. A pintura na minha vida surgiu como consequência da poesia. Já escrevo há bastante tempo, com algumas obras publicadas. Eu quis, na certa altura, levar a poesia para um outro campo. E surgiu a parte gráfica. Já desenhava, pintava e comecei a pintar retratando, nesse caso, os meus livros. E depois surgiram outros temas e outras temáticas e outros projetos que eu tenho agora retratado em pintura. A montra é composta por três núcleos com temas diversos, sendo um deles inspirados na peça O Idiota, da bailarina Marlene Freitas, onde, através de cinco obras de técnica mista sobre papel e sobre tela, Nuno retribui uma homenagem a Marlene, mas também ao artista Alex da Silva. Num primeiro núcleo, há um foco muito grande numa série chamada O Idiota, Reflexos de Marlene Monteiro Freitas, que foi um trabalho que eu fiz inspirado na peça do mesmo nome, e também, de certa forma, para homenagear tanto a Marlene como o Alex da Silva, pintor, de onde a peça foi inspirada. Eu quis devolver a homenagem às telas. Assim, criei um 360. A Marlene inspirou-se nos quadros, fez uma peça, artes performativas, mas eu devolvi o tema às telas. Nuno Martins espera que este trabalho possa fazer eco nas pessoas. A exposição pode ser visitada até o dia 23 de março.